Gente, chegamos no aeroporto. Rezem por nós que dê tempo. O nosso voo é da Sky. Então, acho que é uns 10 minutinhos daqui a pouco estamos aí, que já foram lá liberar o voo. E de momento, galera, estamos em Laje, Santa Catarina. É outro vídeo que a gente mostrou para vocês, foi uma correria. A gente está indo para casa, agora é 8h30, quase 9h da noite. A gente nunca dirige à noite, mas hoje é uma exceção. É, hoje é uma exceção e a gente vai pegar agora em torno de uns 200 e poucos quilômetros até em casa e vai mostrar tudo aí para vocês. É, marca 3h30 com a Kombi, creio que é umas 4h e pouco. Mas, enquanto isso, a gente vai fazer um chimarrãozinho, nos preparar e partir bem com calma. É isso aí, então bora lá. Bora lá. A gente está na rede de poços Lubricem aqui. Já enchemos o tanque da Formosa. Estacionei ali, os cachorros estão ali dentro também. Vou pegar a térmica agora e a cura chimarrão, porque eles têm ali para esquentar a água. Vou aproveitar e fazer isso para não precisar ligar nos fogão, pegar água, enfim, né? Já deixar tudo certinho. Oi, vocês estão com saudade. Olha isso aqui. Oi, Melina. Você está na cama já esperando. Oi, Fred. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Quanta saudade. Quanta saudade. Conta que vocês já saíram fazer xixi, mas você odeia ficar presa, né, Melina? Vai ser de partir o coração de deixar eles. Para quem não acompanhou o último vídeo, a gente está indo voando para casa, porque amanhã, na hora do meio-dia, a gente está saindo direto para Florianópolis. E estamos voando para o Chile para fazer a Torres El Paine. A térmica fica nesse suporte aqui, porque ela é ampola de vidro e a gente quebrava muito ela, aí agora nunca mais a gente quebrou desde que tem esse suporte. Minha preocupação, gente, se vai dar tempo para lavar essa louça antes de viajar. Olha só, a minha bomba está suja, eu vou passar uma água nela, outra cuia também, já peguei aquela lá. E, meu Deus, amanhã vai ser uma correria contra o tempo, mas a gente vai mostrar tudinho para vocês. Enquanto eu fui lá buscar a térmica, a Anny já colocou ali a água para ferver. Está quase pronto. E quem que vai fazer a pipoquinha? Olha, vou deixar por tua conta agora. Olha que legal, tem pipoca aqui e tem o micro-ondas. A gente está no poço de combustível, como eu falei anteriormente. Tem a parte de lanches para estar fazendo aqui também. Se pode esquentar a água para estar fazendo capnudos. Eu achei muito legal essa parte aqui da conveniência. Gente, eu vim vindo ali da mesa agora que a Joyce disse assim, ah, quantos minutos você vai querer? E ela foi clicar, eu disse assim, você chegou a abrir o pacote? Olha o jeito que ela tinha colocado. Mas sabe o que acontece? O plástico e tudo. Quem acompanha os vídeos do canal, eu amo, sou apaixonada por pipoca, mas eu sempre faço com a panela. Eu nunca, nem em casa, eu faço esse tiro de pipoca aqui. O que será que ia acontecer se ela ligasse o micro-ondas com isso aqui? Meu Deus, ainda bem que ela veio para me salvar. O homem ia me matar, eu ia destruir com o micro-ondas. Tá, mas então quanto tempo é? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo? Três minutos. Eu, como eu já tinha colocado um pacotinho, até peguei outro aqui para ver o tempo que era. Deu boa, você tem que ter cuidado que é bem quente, né? A gente vai deixar para abrir na Kombi para ela não esfriar. E aí a água do chimarrão também está quase pronta. Deu certo, hein? Deu bem boa. Com a cara parecia que não tem pipoca aí dentro. Abri a pipoca por aqui, chimarrãozinho na mão e bora de estrada. A gente já começou a ver placa agora de máfra, acho que não sei se vai dar para ver por causa do reflexo. Mas agora a gente já sente um cheirinho de casa. Eu estava toda empolgada para tomar o meu chimarrão e meu chimarrão deu ruim. Não está puxando. E a gente vai parar em outro posto. A Anny disse que vai caprichar no meu mar. Eu vou fazer o chimarrão dentro da bicha para a gente poder tomar. Demos uma parada aqui agora porque a gente vai passar o segundo pedágio sem dinheiro. É, agora a gente parou aqui num restaurante que a gente já tinha parado uma outra vez que a gente passou por aqui. E vai ver se dá para a gente fazer um pix e ele dar em dinheiro para nós, senão não tem como se mexer. É, porque os cachorros comeram. Vou até mostrar. Enquanto a Anny vai lá, o nosso... Ai, não dá para mostrar, está lá. Os cachorros morderam o nosso cartão, comeram e a gente está sem agora. Melina. Ih, deu bom? Conseguiu trocar? Deu bem bom, a gente. Consegui trocar. Agora, pelo menos, o pedágio não é um problema. Então, bora lá que eu já vi placa do pedágio. Logo mais a gente já ia... Essa porta aberta. Agora sim, bora seguir viagem. Paramos aqui agora. Gente, olha isso aqui. A Anny, na verdade, passou pasta de dente na minha mão porque eu queimei a minha mão e a gente não achou a pomada. Verdade, um dia eu aprendi que dá para passar. Dá, não. Então, recomendo não passar pasta de dente em queimadura. Não sei se resolve. Eu já passei. Eu acho que por conta da pasta ser um pouco refrescante, dá uma aliviada mesmo. Me digam se é verdade ou não. Porque, meu Deus, estou com muita dor. Derrubei a água quente do chimarrão. É, Joyce, que horas são? Ai... 11 horas e ela quer tomar chimarrão e eu parei de fazer um chimarrão para ela. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu falei para a Anny que eu não estou mais podendo dormir essas horas. Ontem a gente dormiu tarde da noite. Hoje a gente ainda está na estrada e eu estou muito, mas muito irritada. Ai, eu falei, Anny, sério. Eu estou com uma irritação nível hard. Estou, Anny? Está muito irritadinha. A Anny tentou fazer meu chimarrão e desmoronou. Agora eu fiz o mato invertido, coloquei a água antes. Olhei lá fora. Olha lá quem está escovando os dentes, gente. A Anny para a escovação de dentes, vocês não têm noção. Acho que eu já falei nos outros vídeos. Ela escova os dentes, acho que umas 20 vezes. Ainda mais quando ela toma chimarrão e café. E parece que quando a gente está irritado, nada dá certo. Prédio, eu estou falando. Nada dá certo, né? Nem o chimarrão. Meu Deus, meu mato desmoronou. Fiquei mais irritada ainda. A Anny foi fazendo. Não deu certo. Aí agora eu tentei fazer. Vamos ver, Anny, se algumas cunhadas a gente toma. Agora vai dar boa. E bora para a estrada de novo, né, gente? Que é quase 11 horas da noite. A gente está onde, Anny? A gente está... Sei lá, uns 180 quilômetros ainda de casa. Mais uma parada para a terceira tentativa do mate da noite, que eu acho que agora vai. Agora vai. E aí, enquanto isso, a Anny já aproveitou. A gente, na verdade, encheu a água para poder lavar a louça. É, dá-me sorte que essa água que o rapaz falou que é de poço artesiano, então a gente pode ficar mais tranquilo. É, ele falou para mim que ela falta pouco para ser mineral. E aí a Anny já vai fazer o nosso chá, porque aí, pelo menos, quando a gente chegar para dormir, o chazinho já está pronto. Eles estão escutando o cachorro lá fora. Olha aí. O que foi, Frederico? O Frederico acho que bateu na cuia ou se estregou tudo. É, é? Ah, vai, 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 vai. Chega, chega, né, Melina? Eita, que guela. Já é meia-noite e cinco. Eu estou acabada de canseira, nem estou dirigindo, mas eu estou com muito sono. E ainda a gente está a 160 quilômetros de casa. A gente vai rodar, acredito, que mais um pouco para parar de dormir. A gente não vai conseguir chegar hoje. Uma e meia da manhã, a gente acabou de chegar num posto aqui para a gente poder pernoitar essa noite. E o posto é bom, que é 24 horas. Aí, aqui onde a gente parou, também tem câmera ali. Então, é bem seguro, provavelmente. Onde você tinha colocado o meu morango? E aí? Tranquila? Não, meu morango caiu fora. Eu estou morrendo de sono, estou irritada. Gente, a gente fica muito irritada. Deixa eu mostrar. Sério, você está muito irritada. Ah, eu preciso dormir. Eu não consigo usar a rotina. Eu já vi que o morango virou. Você põe o meu morango e vou ver. Eu tudei o morango e virei o morango. Até parece, né? Ai, gente, eu estou arrebentada. Não consigo nem falar. Só diga boa noite. Boa noite. Boa noite, né, Frederico? Vamos dormir? Boa noite, Meli. Gente, eu vou contar para vocês. A Anny é muito noturna. A gente é muito oposto. Eu estou muito animada. Não, ela é totalmente noturna. E eu me irrita. E eu sou diurna. Eu amo o dia. E a Anny, de manhã cedo, convida ela para ver o Nascimento do Sol. Eu tenho que tomar meu café antes, porque não, não, não. Mas pode me convidar para ver as estrelas. É mais a minha cara. Gente, boa noite até amanhã. Boa noite. Olha o Frederico dando boa noite. Boa noite, Frederico. Boa noite. E a Melina é tão preguiçozinha. Não, boa noite, Meli. Boa noite, Frederico. Boa noite. Boa noite. Bom dia, a gente acordou por aqui. Meu Deus, eu estou indo para a ANA e eu não consigo com isso. Meu Deus, me dá uma vertigência. Vocês não têm noção. Não sei como é que ele está aguentando. Também não sei. Mas bora lá que tem creche. A gente ainda está chegando em casa. A Melina ficou lá atrás, deitada. Vocês têm noção, não é só eu. Tchau. Se inscreva no canal. Acabamos de ver uma placa que falta 34 quilômetros para a nossa casa. Eu falei pra jovem, se há poucos dias estávamos a 700 e poucos quilômetros e agora eu vou também cobrir. E agora aqui na verdade já era real. A gente disse, meu Deus, faz muito tempo que eu não tinha estabilização de fútbol desde o Rio Grande do Sul. Aí a gente, a nossa região é muito forte, eu ainda inclusive trabalhava com isso. Olha o coraçãozinho, a pedra mais forte. E a nossa região é bem forte em implantação de fumo, tabaco. E agora a gente começa a ver tudo muito parecido. Na verdade, ontem a noite a gente não via nada. Mas faz o quê? De três meses que a gente saiu de casa agora? De três meses. Na verdade, a gente vai fazer três meses de dia 4 de dezembro. Faltam uns dois, três dias. E você acaba esquecendo, né, como que é a região que tudo tem. E aí agora a gente começa a olhar aqui. A Anny até disse assim, meu, como a nossa região é fria comparada lá. Porque a nossa região é bem fria hoje. É, a nossa região é bem fria, já calma, uma garoazinha também. Mas bora lá que a gente está quase em casa. Chegamos em Mafra, Santa Catarina. Nossa cidade, que é Rio Negro Paraná. Ela faz divisa com a cidade de Mafra, Santa Catarina. Aí são cidades... Oi, irmãs, a gente está o quê? Uns 10 quilômetros, né? Não, é tipo uns 8, na verdade. É, uns 8 quilômetros aí. A divisa de estado e da nossa cidade. Agora, a divisa de estado, estamos literalmente na nossa cidade, que é Rio Negro. O nome desse rio, inclusive, é Rio Negro também. Mas justo o nome da cidade. Agora a gente está bem pertinho de casa, dá em 5 minutinhos. Eu e a Anny, na verdade, a gente também mora bem perto uma da outra. Mora de 5 minutos também, né, Anny? É, bem pertinho. Já estamos na nossa cidade, agora de manhã. Eu cheguei bem cedinho, deu tempo, deu... Na verdade, eu não tomei um café, mas estava com a Isa, com a minha irmãzinha. E aí, antes dela ir para a escola e foi bem incrível. Acabei não filmando aqui para vocês, mas estou bem, bem feliz de ter visto ela. E para sair da minha casa e ir para a casa da Joyce, a gente passa aqui pela 116. Essa BR aqui corta a nossa cidade. E ali já é a entrada da nossa cidade, na verdade. Tem um pórtico. Pensa só que é 10h30 agora. A Anny acabou de entrar aqui no correio da nossa cidade. E a gente está esperando chegar as mochilas de Curitiba. Na verdade, vem de São Paulo, mas foi despachada de Curitiba. A Anny foi ver se já chegou a encomenda. E esperamos que sim, porque a gente tem que sair 11 e pouco daqui para tocar até Floripa. Olha só que maravilha. Chegou as caixas aqui. Ainda bem que a gente estava muito ansiosa. Anny, um problema a menos. Deu bem bom, gente. A curiosidade já de ver as coisas, porque as coisas da Curitiba são tudo, meu Deus, né, Joyce? Não, e como a gente falou, precisava muito da mochila, porque a gente precisa da capa de chuva na mochila também. E logo a gente vai contar para vocês que talvez a gente não vai conseguir fazer as bikes, né, Anny? É, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E vocês, vão ficar bem ou não? Galera, foi uma correria que vocês nem imaginam. A gente foi buscar as crianças, mas acabou não mostrando. Eu fiquei em choro, acabei machucando meu dedo na porta. Meu Deus! Eu fui almoçar com a Isa, com a minha irmã. Meu Deus, uma correria também, assim, só. Meu Deus, almocei e já fui arrumar a mochila. E foi, assim, uma correria total, aquilo que você não tem tempo nem para o respiro. É, agora a gente saiu de casa. Como a gente fala, a nossa cidade, ela é divisa com Santa Catarina. Nós somos o Paraná. Então, agora a gente vai rodar toda... Já estamos em Santa Catarina, é do lado da cidade. A gente está rodando em Santa Catarina, porque a gente precisa chegar em Florianópolis, porque o nosso voo é hoje à noite. E hoje a gente dormiu duas horas apenas. Sim, a gente chegou no posto, era uma e meia. E aí a gente foi tomar um chá. Ainda eu queria assistir um pouquinho sério, aquele vício, né? E aí a gente dormiu umas duas horas, duas e pouquinho ali. E quatro e meia a gente já estava de pé. Rodou ali cento e... Cento e sessenta quilômetros. É, de manhã a gente acha que estamos em casa seis e meia. Também foi uma correria total. Não é só que a gente tomou um cafezinho. A gente foi no correio resolver as coisas. Foi organizar também as coisas que a gente iria levar. Foi dar um beijo, um abraço nas pessoas aí que são importantes para nós. Olha, foi bem bonito. Não deu para ver nem a metade das pessoas que a gente gostaria. Não, foi tempo de ir no correio, tomar banho, almoçar, pegar mochila e tchau. É, isso aí. Mas agora a gente vai mostrar um pouco da estrada para vocês. Porque a gente tem que contar uma coisa, né? Já se a nossa cidade, eu acho que está em uma das cidades do mundo que mais chove. A gente vai e volta, vai e volta. Parece que toda a vida está chovendo aqui e hoje está muita chuva. É, e recentemente teve bastante enchente e tal. A gente pensou que agora não estava chovendo tanto quanto, mas está sim. E a gente vai mostrar para vocês. Acabamos de dar uma parada por aqui para fazer um mate e também a gente vai abastecer. Agora a gente está na cidade de Rio Negrinho, que é uns 50 quilômetros da nossa cidade. Aqui o posto que a gente sempre chega, que é um posto parceiro aí do nosso projeto. É a rede de postos norte. A gente gosta muito, já abastecia aqui antes mesmo do projeto. Agora já está havendo um lugar ali para abastecer. E a gente sempre para nesse posto aqui, porque eu parava antes quando eu trabalhava nessa região. Então eu já vinha nesse posto aqui. O atendimento é bom, a conveniência é maravilhosa. E eu passei a gostar desse posto, porque na época que a Anny trabalhava, às vezes ela me trazia junto, eu tinha meus trabalhos fotográficos aí para editar casamentos, e ela me deixava nesse posto. E o pessoal sempre foi muito atencioso, porque a gente diz, gasolina tem todo o posto, mas o que conta é... O diferencial, né? Não, é o atendimento, a internet sempre foi muito boa para a gente, e o pessoal sempre foi extremamente atencioso. Deixa eu mostrar a parte da conveniência para vocês. Primeiro, a parte de salgado deles aqui, é de tirar o chapéu, é incrível, eles têm muitas opções, e além de bonitos e salgados, é um mais gostoso que outro, a gente pode falar com procedência, porque já provou, né Anny, os salgados deles. Mas a gente vai levar algumas barrinhas, porque vamos se prevenir, porque a gente sabe que o Chile é tudo uma fortuna. O Chile é tudo caro, e também em Porto Natales é uma cidade que tem uma estrutura, mas não se compara tudo que a gente encontra no Brasil. Então, barrinha de cereal é uma coisa que a gente, podendo, a gente já vai levar. É, eu falei para a Anny que se desse tempo, ainda eu ia querer levar para a soquinha. Mas aí eles têm bastante opções, a gente está escolhendo algumas aqui também, para a gente já garantir, e pelo menos a barrinha de cereal na trilha vai ter. Eu falei para a Anny que já é 3h15, e o nosso voo é à noite, e a gente não vai ter tempo de parar para comer. Então, como eu falei tão bem do salgado, a gente vai levar. Só que o problema é escolher, né? Vou querer uma coxinha. Caramba, gente, já estávamos com o tempo meio contado aqui, para chegar no aeroporto de Floripa, que são 4h30, e deu um acidente. O pessoal, na verdade, veio dando jogo de luz, a gente até parou, né, Anny, pensando que eram as bikes. Poderiam ser as bicicletas, mas na verdade não, está tudo bem parado aqui, e agora vamos aguardar, ver quanto tempo vai ser. Esperamos que não demore muito, o rapaz aqui da frente, o caminhoneiro, falou que parece que dois carros, não sei se são dois carros, mas se chocaram ali. A pista até então de lá estava passando, agora não está mais também. E é isso, aguardar e esperamos que o tempo colabore. E óbvio, né, questão de chuva, acontece muito mais acidente. O pessoal, sabe que é interessante viajar de Kombi, porque a gente sempre fala sobre a velocidade, né, Anny, que é como vai. Porque a gente não ultrapassa ali os 80, não vai ultrapassar carro, então se vai ali na, provavelmente atrás das de caminhão, pode ser que seja até um pouco mais cansativo. Só que de carro, o tempo todo, se quer estar ultrapassando, quer estar acelerando um pouquinho mais, e realmente com a Kombi não tem, você vai andar 80. Você acaba correndo bem menos risco, mas enfim, né gente, espero que não tenha acontecido nada também com quem sofreu um acidente, e aguardar. Caramba, gente, agora eu estou começando a ficar apreensiva. O trânsito andou, eu achei que já tinham removido os veículos e que estava tudo certo, a gente andou em torno, sei lá, uns 8 quilômetros, 10, mais ou menos. E a gente está pertinho, aqui da serra. E agora parou tudo de novo, e o tempo está se prolongando já quase 5 horas. Realmente agora, eu confesso para vocês, que eu estou com muito medo da gente perder o voo. A Anny está ali descansando um pouco, como a gente falou, mal dormindo essa noite aí. E já está muito tempo parada aqui na serra, eu nem comecei a descer a serra ainda. E não se move o trânsito do lado que a gente está, só passa o carro da outra pista. E a gente está muito, muito, muito longe ainda. A gente nem chegou na 101. Meu Deus, eu estou muito cansada, porque, nossa, a gente já pegou a canseira até agora. E agora, meu Deus, eu estou acabada com a canseira, bateu uma canseira, até eu falei para a Jais, você não está sentindo essa canseira também? Ela disse, não, você é meu Deus, então sou só eu. É, vamos aguardar. É, gente, realmente não vai. Está parada aqui já faz uma hora e meia. Enquanto isso, a Jais vai dar uma organizada ali na nossa louça, que também está precisada. Vou aproveitar, porque ontem a gente comentou com vocês que não sabia o horário que ia lavar a louça. Olha aí, eu não devia ter pedido para o universo. Pelo jeito, galera, o acidente foi aqui, ó. Caramba, foi feio o negócio, hein? É, dois caminhões. É, está andando aí agora. Eu estou aproveitando, estou cuidando da água aqui, está fervendo, a gente vai fazer o chá. A louça eu terminei de lavar e, graças a Deus, andou o trânsito. Vamos embora, que a gente tem um avião para pegar. Bora! A fila está andando devagar aqui, tem muito, muito trânsito. Porém, a gente viu já que não foi apenas um acidente, foram vários. É por isso o motivo de tanta demora. Agora já são em torno de 6 horas e 15. A gente saiu do posto ali 3 horas e meia, andou 35 quilômetros e está desde aquele tempo aqui. E, Anny, a gente vai chegar ou não vai? Ai, gente, agora, sinceramente, eu não sei, porque ainda tem 18 quilômetros para a gente chegar até 101. E ali na 101, a gente tem que demorar mais umas 3 horas até lá. Se o trânsito estiver fluindo. É, e entrar dentro de cidade grande, Floripa, tem bastante trânsito, né? Então, não sei, a gente vai dar o nosso melhor. E olha aí, o pessoal parece que não aprende nada. Meu Deus! Estamos chegando agora na 101 e a gente tem aí pela frente 180 quilômetros. Nas nossas contas, vai dar ou não? Vai dar sim. Nas nossas contas, assim, ó, que tudo fluir conforme a gente vai chegar 10 horas no aeroporto. Nosso voo é 10h40, mas provavelmente o portão de embarque fecha aí por 10h20. Então, gente, torçam por nós. Por favor, que a gente não perca esse voo. Ó, aqui, ó, fala, não sei se vai aparecer. Deixa eu ver se dá pra ver. Não deu pra ver, Liz. É Florianópolis, 179 quilômetros. Anny, como que é essa BR? Eu, tá muito, muito denso. Chuva, a gente tá um pouco bem atrasada, na verdade. E trânsito. Então, só três coisas assim que não combinam pra gente chegar tranquila. Então, aqui são, assim, dirigindo, claro, tem que liberar com bastante prudência. Mas com a fome, só com a fome, chuva, assim, no dia como hoje, a gente iria dirigir, na verdade. Aí, só tá dirigindo que precisa chegar lá. Gente do céu, tô muito apreensiva, vocês não têm noção. Porque aqui ainda marca 42 quilômetros. Diz que a gente vai chegar a 21h47. Só que a gente tem que chegar no estacionamento. Terminar de apurar a mala, porque as coisas estão tudo lá em cima do baú. Como a gente achou que chegaria com tempo hábil, né, pra tirar. Não pegou, então vai chovendo, enfim. Deixar no estacionamento, pegar a van, né, ali no estacionamento e ir para o corpo voando. Eu, sinceramente, eu não sei mais. É, na verdade, é uma folheria, assim, gigante. A gente nem lembra qual foi a última vez que a gente correu tanto, assim, quanto o tempo. Esperamos que dê certo, porque daí a gente nem sabe como vai ficar. Caso não dê certo, né, nem aqui hoje, pra gente remarcar essa passagem. Porque não é só passagem, é uma passagem. A entrada no parque, é mil e uma, detalhes, né, já isso. Então, precisa dar certo, mas, na verdade. Precisa muito dar certo. Eu já estou, ó, com a minha garganta alaiando. Falei pra ele, eu acho que ele se expressa essa delusão do dia de hoje, de ouro, essa coelhinha. Sim. Pra compartilhar pra vocês, já estamos com saudade dele, com grande dúvida. Então, essa guia de tempão é muito pena, porque deixar eles pra nós é muito difícil. Gente, deixa um comentário aí pra nós, se vocês continuarem insistindo, acreditando que vai dar certo. Ou se a batonaria já tentaria remarcar, que nesse momento a gente realmente nem sabe o que faz. Mas vamos lá, aí a gente vai, vai tempo de chegar. Deu boa, galera. Acabamos de chegar aqui em Floripa. E daqui uma hora o nosso voo sai. E ainda precisamos ir no estacionamento, pegar as nossas coisas e ir até lá. Falta 14 quilômetros até chegar o estacionamento. A gente, aqui, tá previsto chegar da 9 para as 10. Eu falei pra ele que eu achava que se a gente chegasse até as 10 no aeroporto, daria. Mas é as 10, mas não chegamos mais. Não sei, vamos ver. Uma aflição danada aqui. O pessoal já começa a buzinar aqui, vendo a Formosa. Se a gente passa pra Floripa, tem muita gente, né, Joyce? Ah, Floripa, eu amo Floripa. Floripa, tudo de bom pra mim. Parou de ver, saiu o sol. Viva Florianópolis! Ô, agonia verde, vamos! Que frio no estômago, bora! Meu Deus, vocês não tem noção. Vai da boa, bora! Vai da boa sim, gente. Estamos aqui, ó, chegando no estacionamento agora. A gente sempre que vem aqui no aeroporto de Floripa, a gente deixa o carro aqui no estacionamento portal. E claro que a Formosa também vai ficar por aqui. Eu tô tirando as coisas aqui agora, jogando tudo aqui no chão, que é do camping. Aqui dentro do baú, as bikes, vai ter que tirar porque não entra aqui no estacionamento. A gente foi lá resolver pra ficar, meu Deus, que loucura. Chamos a Formosa por aqui. A gente já tá ali dentro. Eles levam a gente de van até o aeroporto ali. A gente tem 10 de 8, vai dar tempo? Vai dar boa, gente. Com certeza vai dar tempo. Vamos lá no aeroporto. Fazem por nós que dê tempo. Eu acho que é 10 e 10. Ai, onde que é? Chequinha. Chequinha pra lá. Consegui. Gente, o nosso voo é da Sky. Puxa vida, gente. Realmente perdemos o voo. Meu Deus, gente. Que frustração. Pelo menos que toda a nossa correria a gente veio voando sobre a casa. Duas e pouco foi em vão. Infelizmente não deu certo. A gente tá bem tristes agora. Não, e na verdade é porque a gente nem sabe o que vai fazer. Porque beleza remarcar o voo. Só que aí, Porto Natales, o hotel é um dia específico. É. Aí o camping é outro dia. Isso vai rolar a nossa audiagem. Porém, agora vamos ter que ver amanhã cedo. Ver o que a gente vai fazer. E o voo da Sky só tem esse horário. Tem uma vez por dia esse mesmo horário. Então se for da gente ir pra Santiago e pro Chile vai ser amanhã esse horário também. E aí E aí E aí E aí